E aí pessoal, Guedes da família Zaca, hoje vou fazer pra vocês um cuscuz, famoso cuscuz paulista. Eu nem sei se isso aí é tipo de festa junina, mas quando eu era criança, minha mãe fazia isso aí sempre em época de festa junina. Também não sei por que, só fazia essa época. Eu gosto bastante, mas só comia em época de festa junina. É muito gostoso, vocês vão ver, e fácil de fazer. O que eu vou utilizar pra fazer esse cuscuz? Vou usar aqui uma xícara de azeitona picada, aqui eu tenho uma lata de tomate pelado, caso vocês não tenham esse tomate, vocês piquem tomatinho também. Tipo, aqui tem duas xícaras de tomate picado, vai. Uma xícara de ervilha, aqui eu tô usando ervilha fresca, mas se não tiver pode ser em lata também, eu fiz com ervilha em lata e fica muito bom. Aqui eu tenho quatro ovos, um vidro de palmito e duas latinhas de sardinha. Tenho aqui também meia cebola e três dentinhas de alho, tá bom? E vou usar, lógico, a farinha de milho, que é a base desse cuscuz, tá bom? Então, vamos lá pro fogão, vamos começar o preparo aqui então, pessoal. Se eu pôr um azeite aqui na panela, um fio generoso de azeite, coloquei o azeite, já vamos colocar o alho. O alho é muito bom, né? Coloca um pouquinho e já começa a cheirar. Não pode deixar queimar o alho, então já vamos entrar com a cebola. Dourou um pouquinho, aqui eu já entro com a cebola. Eu tô usando meia cebola. Você comia esse cuscuz quando você era criança, bem? Comia. Mas também era criança na minha casa pra fazer a festa de reunino ou não? Comia em festa de reunino. Então, acho que, sei lá, deve... Comenta aí pra gente se é uma comida típica de festa de reunino ou não. Porque minha mãe só fazia na festa de reunino. Mas eu acho que era assim, porque você vai em barraquinha assim por tempo. É, pode ser. Agora já entra aqui com o tomate. No caso aqui, o tomate pelado. Como tá com os pedaços grandes, eu vou ficar aqui. Eu nunca reparei, não. Tem nas barracas de festa de reunino? Tem. Ah, é? Mas não assim grande. Às vezes tem grande, Marcelo. Geralmente é assim, como se fossem padinhas. É, eu já comi uns por aí, mas eu não gostei muito, não. Agora, o que eu faço é bom. Não é porque eu faço, não. Azeitona. Azeitona. Agora, você já pode colocar todos os ingredientes. Já vem aqui com o palmito. E também com a ervilha. Eu falei, eu tô usando ervilha fresca. Aquela congelada. Mas eu já usei ervilha em lata também. E também fica legal. Agora, a sardinha e o ovo, eu coloco depois. Eu uso a sardinha pra decorar. O ovo também. Coloco um pouco mais de azeite. E vou colocar um pouquinho de água. Quando você coloca o tomate, você pica. Você não precisa colocar água, porque ele já solta bastante água. Agora, aqui, como eu usei esse tomate pelado, eu vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de aginomoto. Agora, abaixo o fogo. E vou deixar isso aqui cozinhando um pouco. Até chegar no ponto que eu coloque farinha de milho. Tá bom? Olha aqui, pessoal. Já tá fervendo. Agora, eu vou colocar a sardinha. Não vou colocar tudo, porque eu vou deixar um pouco pra pôr na forma. Agora, eu vou colocar um pouco de ovo também. Misturo tudo aqui. Logo, já vai entrar com a farinha. Se você não quiser colocar a sardinha, já pode colocar a farinha. Aí, você fica um cuscuz só de legumes. Enquanto ela tá cozinhando aqui, eu vou preparar aqui. Como eu tenho aqui um tomate, eu vou preparar aqui pra dar uma enfeitada nesse prato. E já vem aqui pra panela. Pra ficar um verdinho a mais além da ervilha. Agora, vamos preparar essa forma pra receber, já deixar preparadinho. Que depois que eu vim com a farinha aqui, é dois palitos. O que que eu vou fazer? Vou colocar umas rodelas de tomate aqui, ó. Intercalar com ovo. Umas fatias de ovo cozido. Vamos colocar também sardinha. E depois eu vou colocar o cuscuz aqui. Olha, já tá fervendo. Agora, eu venho com a farinha de milho aqui, ó. Se você pôr muita farinha de milho. Vai ficar muito duro. Isso é bom ir pôr aos poucos. Você vai sentindo a textura. A textura não, a consistência. A consistência que você quer. Nossa, esse cuscuz cheira demais. Mais um pouquinho. É bom pôr aos pouquinhos. Não queira pôr de uma vez não, que depois você perde a mão. Aí complica. Mas se der uma complicada, você coloca um pouquinho de água. Que vai resolver também. Não vai estragar o seu cuscuz, não. Finalizar com azeitezinho aqui, porque eu gosto. Pronto. Agora é só colocar na forma. Desligo e vamos colocar na forma. Terminei aqui. Agora vamos colocar aqui. Nossa, essa aqui cheira demais, viu? É muito gostoso. Uma coisa que eu deveria ter colocado aqui e acabei esquecendo. É uma pimentinha dele de moça. Vai muito bem, viu? Agora é só dar uma ajeitadinha aqui. Agora eu vou deixar esfriar mais ou menos uma hora e meia, duas horas. E venha aqui desenformar para vocês verem. Falou? Pronto, pessoal. Deixei duas horas. Agora vamos desenformá-lo, né? Vamos ver se dá certinho. Mas dá sim. Opa, acho que deu certo. Vamos ver. Aí! Só tem um tomatinho aqui caindo. Bonito, hein? Cheiroso, hein, Bem? Tá. Tá muito cheiroso. Tomara que esteja bom, né? Tem que estar bom, né? Agora eu vou experimentar um pedaço. Nossa, eu adoro esse cuscuz aqui, viu? Vamos ver como é que está agora. Delicioso. Pessoal, façam aí. O meu ficou muito bom. O de vocês vai ficar melhor ainda. Falou? Não esquece aí, pessoal. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Dá um like. Ative o sininho. Compartilhe o vídeo. Falou? Até a próxima. Tchau.